O material foi entregue em solenidade na Secretaria de Segurança Pública. 50 pistolas, 6 fuzis e até bombas de efeito moral vão compor o arsenal da Polícia Civil no combate ao crime organizado. E não é só armamento novo não, tem viatura nova também. São 25 como esta. Elas serão entregues às delegacias especializadas da capital e também para as regionais do interior do Estado. O GT3 é o grupo que enfrenta as situações mais difíceis dentro da Polícia Civil do Estado de Goiás. É um pessoal que está bem treinado, está bem armado, bem equipado e o que nós estamos fazendo hoje é equipá-lo melhor. Esta é a última etapa da compra de armamentos e viaturas para a Polícia Civil de Goiás. As aquisições começaram em 2008. Hoje já está sendo utilizado, principalmente no combate às organizações criminosas. Nós estamos entregando hoje também fuzis no calibre 556 para algumas especializadas que têm um combate mais efetivo no crime organizado também. Um armamento diferenciado, coletes, vários instrumentos de ação tática, viaturas novas. Tudo isso faz parte de um programa de Estado. E dessa maneira, com certeza, o nosso grupo tático, o GT3, que já é referência, com certeza a nossa eficiência vai aumentar em muito.